Da pronta ae rapaziada! Ilha noturna! E aí, GR, bora! Pensa mal! Ted é fã do GR, né? Só porque o GR usava aquela camisa dele... Dá vontade de jogar Red Dead Redemption? Ah, o S! O S de pistola? Como assim? Não entendi! Engines! Engines! Não! RPG! Ah, é motinha, não é? É motinha, motinha! Ai! É mota, é mota, é mota! Tem aí Sancho também! Tem Sancho também! Mas a gente tem que ir com o que? Ah, tá! Granada! Nossa, esse negócio é muito pequeno, velho! Nossa, tô com medo de pular aqui, LK! Cadê você? Olha aqui! A pessoa vai, não vai? Não sei, mano! Mano! Tenso da motinha! Eita, pô! Já veio um... Lugaz aqui! Ah! Só fala uma coisa! Ele é morrido que perderam a vida! Fui! Ih! Você tentou? Foi? Foi! Ih, velho! Não dá pra ir lá, não! Só de motinha! Só de motinha! Vai sim, vai sim, vai sim! Sancho chegou aqui, ó! Fizeram só pra trollar então, hein, mano! Não, Sancho faz... Nossa! Eu fui na rampa... Na rampa... Na rampa... Na rampa... Na rampa coisada! O cara foi na mesma rampa que você chegou! Tá com... Cabeça! Nossa, o LK tá vivo? Uhum! Não por um tempo... Poxa! Eu caí! Para, tio! Embaixo de você, ele cai! Embaixo de você, o TJ! Ah! De moto, mano! Ô TJ! De moto! Nossa, é muito bom! De moto! De moto! Moço! Tchau, brigado! Nossa, teve mil granadas em mim! Caraca, mano! Na moral! De motinha é grau, tá? Tô voando! Pistola! Pistola! Vou pegar a pila aqui! Esse chão aí quebra, será? Não, legal aqui, né? Beleza, não deixaram nada! Ué, não tô conseguindo nem selecionar! Ah, agora consegui! Eu peguei uma só! Eu peguei uma só! Eu peguei só uma! Eu peguei nenhuma! Ai, deixa eu pegar o RPG, véi! E mesmo assim, eu não consegui pegar outra não! Os caras que pegou tudo aí! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Vamos descobrir agora! O que vai errar? Nossa, véi! Foram um tris! Foram um tris! Ah, as mortadas, 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 mortadas! Ai, não! Agora eu pei, rapaz! Nossa, Mike! Ah, não! Ah, você é louco! Ah, lascou! 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 Agora lascou! Sai do meio! Sai do meio! Nossa! Nossa! Hã? Qual que você seleciona a C4? É o... É a mão! Quadrado! No... No... Ah... Ai, 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 ai! Ahhh! Haha! Nossa, o cara mata todo mundo! Aspa G.K.R! Toma! Acertei a moto! Nossa, quase, véi! Caraca, como que os cara morreu! Nossa, ex cataram os galera aí velho! Muito! O cara aqui sentadinho! Cadê o barba? Pra mim é trobo vai limpar de um pad! Nossa Caiu, caiu, caiu Não, 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 TJ, 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 não Ah, não Hoje TJ, que é isso, tá vendo? Ele correu Oh, eita, bomba Não vai correr não, miserável Olha, cuidado aí com os outros, TJ Deixa eu vir, pô, deixa eu vir TJ tá gamer, vai, TJ tá feio TJ tá gamer, tá meio bravo aqui TJ tá feio, tá vindo as costas aí, TJ Olha as costas aí, TJ Olha a cara, Dress TJ tá me mirando ainda, é possível Rapaz, tá no ódio Nossa O Sancho bateu ali, TJ Tá alto Nossa Não pegou, véi Como assim, pô Como assim? Olha o fake, olha o fake, olha o fake, olha o fake, olha o fake Nos oito tava junto, véi É literal Quase que eu morri, mano Ó, tá uma cagada, ó Agora, agora, agora Olha esse carro, põe aqui Oxe, pulou Eu dei um pulo da moto Já era Ah, esse cara tá me tirando Não, cara, não faz isso comigo não A gente tá back up, vamos ver Ah, mano, sério, véi Ó, acertou É sério isso? É o chute Rapaz, esse backup aí tá meio vesgo, hein Vambora! Olha aí Vambora! Explodiu o negócio lá, tá vendo? Poxa, tem outro aqui, mano É o Dress, ó Quase umzinho Nossa! Olha, quase! Hehehe Só na minha fita É só outra já, tá vendo? É Cadê o outro? Olha lá, olha lá, tá lá, olha lá, olha lá Nossa! Ele tinha botado a cara lá, ó A pé Tô bom os corpos, tudo aí, olha lá Nossa, o cara pulou a cara ali Eita, eita! Meu Deus O cara poderia ter aproveitado Até já pelo menos um Eu preciso ser quatro, mano Acertei um ali, acertei um ali, mano Fui eu que sou sem vergonha Ué, cadê a... Ah, tá aqui Só sei que nada... Difícil aí? Tá difícil aí? Ah, tá Difícil, tá difícil Não, você não Os caras lá pra poder sair de lá Oh, você tá morto? Morto eu não falo não Ai, caramba De motinho é mais difícil Vem, vem! Oxi! LB, desgraçada O outro aqui, ó Ah, deu barba, deu barba Mano, é o último pulo, hein É o último pulo, cara Nossa Vai, vai, vai Ah, nossa! Ei! Não acredito, não acredito Se segurar é nossa, hein Deu, cara Vai sair na cabeça Nossa! Sai daí, TJ Sai daí, TJ Ah, não! O último, velho Não acredito, velho Isso aí a gente chega, né, velho? Foda que só tem um, acho que tem um Não, até um morto Não, tem mais Ah, tinha dois ali, ó Só que pra pegar rápido Tem pressão! Bora, 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 bora Eita, tô morto E ele, cara, mas vai a compensa aí pra aquele canto lá? Não, não, acho que ele não compensa não Tem muito pequeno pro Fox Plus De mota essa vez, velho Ó, ó o comunismo aí Não, pera aí, galera, pera aí Ó, rapaz Pera aí, eu peguei tudo Ó, velho, não tô com nada agora, velho Sério, velho? Eu sou esse comunista do caramba Ó, o problema já não é meu Ó o cara se matando aí Ai, tem mais misterios na parte Ah, não, velho Pera, eu vou passar na frente dos caras pra matar eles, ó Se liga, se liga Maldado, hein Vem tomar na cara Nossa, azulzinho ali tá sendo sapecado, bicho Toma aqui, ó Nossa, azulzinho foi sapecado, viado Pega ele Toma, mais um Nossa, mais um Vai cair no chão Caramba Sapecado, morreu, esse morreu Eita Opa, mataram dois aí já, velho Ó, motinho, motinho, motinho Nossa, velho Nossa, velho Fala Não acredito, velho Matou, matou, não? Três Foi três É muito pequeno aqui Vá, do x4 Levou três de vez? Aham Por isso que eu não aguento, cara Por isso que eu não aguento, cara Por isso que eu não aguento Errou Toma com o marco Boa, moleque Ah, não Toma, mais surto Eu tô de pistola, mano Eu tô de pistola, mano Aquela rampa ali Aquela rampa ali é muito devagar pra subir Agora eu vi, hein Aí é osso, hein, mano O que que o Duke tá arrumando? Já tomou uma tira, hein O Duke tá off? Tá, tá, vai ficar essa praga Vai ficar O Duke vai espalhado, mano Vai cair, vai cair, então Vai de moto Acho que demora Moto não, mano Moto é um só Esse aqui, ó Já tomei que trouxe dois tiros Difícil é acertar, né, mano? A moto É, difícil é acertar Mas pegar também já foi, né? Já foi Vai, ó Aqui vai todos, tá? Vai todos, tá? Separa, galera Separa Nossa Nossa Ai, caramba Ai, caramba Nossa Nossa, que merda Que que aconteceu? Eita Eita É, gosto Esse aí tinha um pouco a pelar, mas Tem fonte aí Um? Dois Vai, LK Faz a boa, LK O fake e o LK Hacker O fake é, pô O cara paga O cara paga 100 conto no GTA pra botar o membro na mão da outra pessoa, é, né? Tenso Noo, como? O Shduke surgiu da cima Ah, não, tá, ele ganhou muito bom, velho Apavorou, apavorou Apavorou Preferiu morrer do que perder a vida É, o Shduke nem chegou, nem subiu na rampa, já matou, velho Não, tentou ver o tiro no ar, cara Nossa, merda, caramba Acho que eu vou tomar um quedão, hein Acho que eu vou tomar um quedão aqui Nasci muito alto Tomara, tomara, tomara Não, deseja no mal, né? Ai, já, deseja Eu também levou um quedão aí, velho Oxi, eu pego Eu passei em cima de três RPGs e peguei só uma Eu tô com um até agora, tá reclamando de quê, moleque? Fica cada um na ponta, galera Porque esses caras vão matar todo mundo aqui, velho Para de estratégia Não gosta de estratégia, não Oxi, eu caí na foto Não assisti Ah, como assim, mano? Já é que matou Não assistiu o Capitão Nascimento, não foi a toa, não Mano, essa rampa tá me tirando Não, agora que parou Nossa, quase que eu peguei essa moto lá, mano Olha o carro capotando ali, ó Caralho, meu carinho Faz a boa Oxi Caralho, velho Que tanto de... Ó, os ensangos a gente tá vindo ali, ó Mais um, mais um, mais um Oxi, eu encerro Olha o meu carinho, ó Fazendo a ação Faz a boa, sabe Ah, que isso? Bala Caralho, cara Caramba, velho Faz a boa, faz a boa Ah, vai dar na minha cara Só o GR, só o GR Eu vi certinho chegando aqui Isso é, burro, sabe Vai com o outro Sergi, velho Você desce do carro, aí você pensa e volta pro mesmo Vou pegar a bomba Atrás, 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 atrás Morreu, morreu Ah, não acredito Só o outro burrão, cara Nossa, mano, morreu, velho Vocês vão perder ainda Ah, como? Não, 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 não Ah, não, não, ele cai Ah, não, não, ele cai Aí trolou, aí trolou Aí trolou demais Ondeceu, ondeceu? Dá banho, dá banho, dá banho Ele pegou pistola e pôs o negócio de bagulho Pegou pistola e matou ele na pistola Ladrão, safado, sem vergonha Não, não, pô, não pode não, caralho Aí cagou Acabou o granado Ah, aí zoou o jogo Vai lá e busca mais É, tá assistindo, tá assistindo Aí, foi Conseguiu entrar, Sam? Fui Cadê, 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 cadê Faz tempo Vai, LK, vai, LK Pra prancha, pra prancha Ah, o único ruim do GTA é isso, mano O bicho demora, velho Vai, LK, pula, LK Pra prancha, pra prancha Vai, vai, vai pra lá, LK Vai, vai, rapaz Vai, pula Pra prancha, rapaz Que é meu ouro Ué, se quiser soltar aí, TJ Ó, o LK se cometeu o Cicídio Voltou na rodinha Ué Você acha que eu sou aquele pessoalzinho que você arrumou? Não, mas o J3 era o time todo se matou Oh, oh, oh Ah, mas cagar de nós tem que ir de coisa de novo É, lógico Foi o jogo perigido Ah, vai ser o quê? É, vai que o GR ganha É, entendeu? Nossa Oxe, como não morreu? Ó, ele tá explodindo esse aí Nossa, nossa Ah, você matou Ah, vai se ferrar Ai Ai, dole Idrass, Idrass Idrass, Idrass Idrass, interliguado ali no lado É, Idrass Não precisa estar, né? Tô chupando esse negócio de interliguado lá embaixo O quê? Zero? Interliguado, sim Ah, e se o outro não tivesse aqui pra me bugar? Não chega Entra ali Vambora! Pegue um interliguado Televi o quê? Televiado? Ai, que malha Nossa, quase que eu acertei de outro Quais? 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 Não tomei nenhum tiro, não. Caraca, o Lucão veio na sua maldade, hein, mano. Já tá caindo aqui, velho. Ah, mas ele é dois tiros. E quando ele escapota, já era, mano. Pra virar. Nossa, o C4 é do meu lado. Já foi. É o Alec. Oh, acho que tô caindo. Eu, respeita. Não morreu, que mentira. Esse bagulho passa do lado, velho. Que bizurro. O Arthur tá empinou. Ah, pô. Tá errado tudo, mano. Ah, velho, que isso que deu. Tá lá em cima, mano. Tá difícil acertar ele ali. Caraca, em pé. Ah, não. Fez a compra ali. Ah! Mas é o certo, pô. Alucão. Achou que você matou? Eu bati com a moto ali, cai da moto. Eu bati com a moto ali. Nossa! 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 Ihuu! Acertou isso, velho. Se liga. Ai, acho que morreu. Nossa, ele explodiu antes, velho. Ah! Como que eu não matei ele? Foi certinho nele, mano. Ai, que bizurro, velho. Ah, não, ah, não. Ah, não. Que dor. Olha quantos minutos com ele. Olha o Simon chorando do sol ali. Ah, beleza, hein. Beleza, hein. É esse o doidão aí que veio pro meu lado. Ah, tu. Eita, vai explodir as motos. Tô precisando mais não, velho? Tô precisando mais de check bomb, não? Morreu, 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 morreu. Morreu! Ah, lá, lá. GG. Boa, 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 boa. Ah, velho, eu queria pelo menos mais um de moto. Ah, tá feliz se nós tivéssemos entregar os joelhos. Perder dois, vamos lá. Aí, mudou alguma coisa? É, mas pelo menos teve mais ação. Adrenalina em baguncinho? Baguncinho. Ih, olha lá. Uma hora que depois vem. Uma hora que vem. Tchau, tchau.